Nova Era Games, loja de consoles e jogos digitais, links na descrição. Galera, é o seguinte, antes de começar o vídeo, mano, se inscreve aqui no canal do Gameplay M2, o Mauro E.K., tamo com a ação de fazer ele pegar 100 mil inscritos até o final desse mês, beleza? Se inscreve no canal dele e ative as notificações, tamo junto! Fala, galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta aqui no Eurotruck Simulator 2, galera, para tá recomeçando aí a nossa série, beleza, galera? ETS2 Brasil, galera. A gente vai tá começando essa série aqui na nova versão do mapa Eldorado, galera, que tá, mano, simplesmente muito foda, se ligou? Quem quiser adquirir o mapa Eldorado, galera, o link tá aí na descrição, beleza? É só tá clicando, mano, e comprando o mapa Eldorado. Não é muito caro, galera, e vale muito a pena, mano. O jogo fica com a cara muito brasileira e fica bem, mas bem top mesmo, se ligou? Então vamos lá, galera, ó. Se você gosta de Eurotruck, mano, gosta dessa série, já deixa aquele seu like aí. E se quiser mais, mano, comenta aí, hashtag ETS, beleza? Que eu vou tá trazendo o próximo episódio logo, logo, se ligou? Galera, quem assistiu o vídeo de Mod Polícia sabe por que que tá faltando um pouco de vídeos aqui no canal, né, mano? A frequência de vídeos tá bem baixa, mas bem mesmo, se ligou? Sabem que eu tô passando mal, mano, eu estou com suspeita de dengue, galera. E tá muito difícil gravar, mano. Tô com dor no corpo todo, dor de garganta, tô com corpo fraco, se ligou? E isso, mano, prejudica muito, galera. Sem falar que o PC tá só com 8GB de memória RAM e isso tá travando demais, tranquilo? Mas só vamos, galera, ó. Eu espero que vocês gostem, mano. Então simbora pro vídeo, beleza? Hoje a gente vai tá transportando, mano, na nossa primeira viagem aqui, uma carga de baterias usadas de carro, galera. 17 toneladas, mano. A gente tem que levar essas baterias para Osasco, beleza, mano? Osasco, em São Paulo. A gente tem até, galera, segunda às 17 horas pra tá chegando lá, mano. Aqui ainda nos restam 6 horas pra gente tá entregando essa carga aí de boa, tranquilo? Eu tô com esse caminhão aqui da Iveco, como vocês podem ver, mano. Um caminhão bem top, se ligou? Eu ainda não tenho meu caminhão, galera. Então, mano, a gente vai ter que trabalhar muito ainda, se ligou? Ter que trabalhar muito pra gente tá comprando o nosso próprio caminhão, beleza? Deixa eu já limpar aqui, ligar os parabrisas, mano. Porque a gente vai precisar, galera. Eita, mano, o freio de mão tá ativado. Vamos tá saindo aqui, ó. Caminhão tá pesado, né? Parabrisa tá ativado aí porque começou a chover aqui do nada, galera. Vambora, mano, ó. Eu desliguei o GPS, galera, porque o caminhão já tem o próprio GPS, né, mano? Olha ali, ó. O Dustin ali de São Paulo e tudo mais. Eu quero que vocês vão observando, galera. Dá certo aqui. Quero que vocês vão observando a paisagem, mano. Porque o mapa, galera, tá muito foda, beleza? Vou entrar na frente desse caminhão, mano. Calma aí, calma aí, caminhãozinho. Calma aí. Beleza, galera, deixa a gente ir, mano. Se não deixasse também, ele não ia passar. Então vamos embora, galera, ó. Começando aqui a nossa primeira viagem, mano. O caminhão tá muito pesado, velho. Tá muito pesado. Eu nem olhei quantos quilômetros é, galera. Daqui de onde a gente tá até Osasco, beleza? Mas aqui a gente tá saindo de Guarulhos, mano. A gente tá saindo de Guarulhos e ISP também. E indo com destino a Osasco, mano. Só vamos, galera, ó. Espero que eu corra tudo bem aí na nossa viagem. Tranquilo? E que não dê nada de errado, mano. Vamos de boa aqui. Olha o ronco do caminhão da Iveco, galera. E eu vou tentar juntar um dinheiro aqui no jogo, mano. Eu não queria ter que fazer empréstimo no banco pra comprar o caminhão, beleza? Mas eu vou tentar juntar um dinheiro aqui, mano. A gente tá comprando nosso próprio caminhão logo, logo, galera. E aí, mano? Aí é GG, velho. Aí a gente vai ganhar muito dinheiro aqui no jogo, tranquilo? Vamos ficar a atividade aqui, ó. Entramos aqui de boa. Só vamos, galera. Se der certo, né, galera? Se vocês gostarem bastante mesmo aí da série aqui de Outer Truck, porque eu gosto de jogar, mano. É um jogo calmo, beleza? Que não me estressa igual GTA. E eu gosto muito de jogar Outer Truck. Eu vou ver se eu consigo comprar, mano, a Facecam. Primeiro as memórias RAM, né, galera? Comprar a memória RAM pro PC parar de travar, porque tá foda assim, mano. E ver se eu consigo comprar a Facecam, mano. E o Logitech, galera. Um volante pra gente estar gravando, mano, que vai ficar muito, mas muito top mesmo aí as gameplays, beleza? Comentem aí o que vocês acham. Vamos tá indo de boa aqui, ó. Deixa eu manter a velocidade. Beleza. Olha aí, galera, ó. Se liga no caminhão. O balzão aí da Raid Aux. Tranquilo, né, mano? Ah, galera, eu esqueci de falar também, mano. Se vocês quiserem uma live de Outer Truck, só que no modo online, beleza? Pra vocês estarem jogando comigo, comentem aí a hashtag live, mano. Que aí eu vou tá fazendo uma live de Outer Truck, beleza? Imagina, um comboio monstrão, mano. Um monte de... Quem aí tem Outer Truck? Quem aí joga Outer Truck online? Comenta aí pra me saber. Que aí eu quero só ter noção, mano. Imagina, no mínimo uns 20 caminhões, tudo junto. Vai ser top, hein, galera? Vai ser top. Eu sei que o João BR tem, tá ligado? O João BR joga junto com a gente aí. Quando a gente joga, ele fica me cobrando pra fazer uma live de Outer Truck. Eu tô devendo uma live pro João, mano. Tá parando de chover, hein, galera? Isso é bom, mano. Se parar de chover, é bom, hein? Deixa eu reduzir aqui, que esse caminhão aí na frente tá um pouco lento, ó. Deixa eu ir com calma aqui. Ó, 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 ó. Galera, parece que tem um congestionamento aqui, hein, mano? Deixa eu jogar meu caminhão pra esquerda. Porque a faixa da direita, não sei porquê, galera, mas ela agarra de um jeito, mano. Aí, consegui puxar o baú sem bater. Vamos aí aqui de boa. Só vamos, galera. Aquela faixa da direita, na saída pra essa rodovia aqui, fica congestionada de um jeito, mano. Eu não entendo, mas os caminhões não andam de jeito nenhum, velho. Fica tudo parado ali. Só vamos, galera, ó. Primeira viagem, já pegamos a viagem aí com chuva. Se ligou pra dificultar. E a noite, mano. Olha aí, galera, os prédios, mano. Olha isso, o muro e tudo mais. Essa paisagem aqui, galera, é... Você só vai encontrar no mapa... E o dourado, mano. Você vê, eu fico prestando atenção na paisagem e esqueço de olhar no GPS ali, tá vendo? Já entrando e vi errado ali, ó. Essas paisagens aqui, você vai encontrar só no mapa e o dourado, mano. Eu quero passar pra faixa da esquerda pra mostrar pra vocês aquilo ali, ó. Tá vendo esse riozinho aí? Eu não lembro, mano. Eu não sei se é Marginal, Tietê e tudo mais. Mas tem uma rua em São Paulo que tem um riozinho assim do lado, mano. Eu não lembro o nome, se ligou? Mas eu sei que é muito famosa essa rua aí. Comenta aí pra me saber. Mano, eu fechei o carro ali de um jeito, velho. Só vi na hora que eu mudei de faixa ali no retrovisor. Caminhão tá pesado, galera. E o Iveco não é um caminhão muito forte. Olha aqui, ó. A minha caixa de marcha aqui, se ligou? Ali tá a minha cama pra eu dormir. Olha o Fiat Uno ali, galera. A minha cama, tá vendo ali, galera? Pra eu dormir quando eu terminar minhas viagens e tudo mais. Só vamos, mano. Nossa, velho. Minha garganta tá doendo demais, galera. Olha o carro ultrapassando a gente aí, ó. Na alta, mano. Eita. Ainda bem que ele reduziu, mano. Ainda bem que ele reduziu. Porque eu tava mais rápido que ele. Vamos de boa, mano. Vamos tentar chegar lá sem bater. Sem tomar multa. Se ligou? Vamos tentar ir na suavidade. Vou passar pra faixa da direita, mano. Deixa eu dar a seta aqui já. Aí. Aí, galera, ó. PRF aí, mano, ó. Polícia Rodoviária Federal. Show. Ó o busão aí de boa. Tem mod de ônibus também pro Aerotruck, né, mano? Demorou eu fazer umas viagens aí de busão. O que vocês acham? Olha essa cidade, galera, ó. Olha essa cidade, mano. É só que o mapa é o dourado, mano. Esse mapa tá muito top mesmo, galera. Essa nova versão dele, mano, tá show de bola. Vamos ter que virar à esquerda. Vamos ter que virar à esquerda. Ai, tem um carro aqui. Tem um carro aqui. Vai carro, vai carro, vai carro. Caraca, galera. Tive que parar o caminhão, mano. Porque senão eu ia passar direto. Ah, aqui a gente vai passar por cima do viaduto, galera. Mano do céu. Ó, o foda é que tá tudo escuro, galera. Mas eu queria que tivesse de dia, mano. Pra vocês verem o riozinho aqui embaixo, entendeu? Entendeu, mano? O rio de ET. Eu sei lá o nome desse rio. Eu já ia ligar o farol alto aqui. A gente ia tomar uma multa. Ligar o farol alto na cara da PRF. A gente não pode colocar farol alto onde é que tem iluminação pública, não. Mano, o caminhão tá muito, mas muito pesado mesmo, galera. Ali, vamos dar uma olhada aqui. Aí. Vamos ter que pegar aqui, galera. A direita, ó. Tudo escuro, né? Vocês nem viram que tinha uma entrada ali. Olha pra você ver, mano. Esse jogo é muito da hora de jogar, mano. Olha isso. Como é que eu entrei aqui, mano. Sem precisar reduzir, sem precisar frear. Entrei acelerando ainda. Aqui a gente tem que tomar cuidado. Já era. O cuidado aqui foi zero, mano. Eu tava muito rápido. Eu tinha que me preocupar se tava vindo o carro atrás e me preocupar em desviar do caminhão. Olha os prédios, mano. Da hora demais, mano. Daqui a pouco aparece um inscrito aí que fala. RDS passou na frente da minha casa. Seria da hora, né, mano? Posto de gasolina ali. Eu creio que a gente não precisa abastecer, não, galera. Tamo aqui com combustível tranquilo. Se ligou, dá pra chegar até o destino. Mano, o caminhão tá muito pesado. Na descida aqui, o caminhão não quer acelerar mais, velho. Ai, 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 mano. Vou ter que ir pra direita, 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 direita. Nossa, ainda bem que não tava vindo veículo nenhum, hein, galera. Vou ter que subir aqui, ó. Mas eu dei seto ali direitinho pra me subir, hein. Olha isso, mano. Olha o barulho que esse caminhão tá fazendo. Vamos ter que pegar a direita aqui também. Velocidade máxima permitida aqui é de 80 km por hora. Já vamos olhar ali, galera. Se dá pra gente ir de boa. Dá. Olhando o retrovisor aqui, não tá vindo veículo. Então, vou ir tranquilo, ó. Já vou passar pra faixa daqui da esquerda. Que, na verdade, é a direita. Mas lá atrás era a esquerda. Se ligou? E lá na frente, a gente já vai ter que virar a direita, galera. Tamo chegando já em Osasco, hein, mano. Eu acho que a gente já tá chegando. Cadê, mano? Onde eu vou ter que... Aqui, galera, ó. Olha isso, mano. Olha como que eu entrei. Deixa eu colocar o farol alto aí, ó. Aí, mano. Aqui eu posso colocar, galera. Aqui não tem iluminação pública. Agora, em área de cidade. Essas paradas assim, não pode usar, não. Vamos pegar aqui à direita. Ai, 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 ai. Viado. Caraca, mano. O caminhão me fechou, galera. Tive que jogar pra Ribanceira, mano. Nossa, mano. Viado, velho. O cara me fechou, galera. Tive que jogar pra Ribanceira. Pra não bater nele. Olha isso. Tá vindo outro caminhão aqui. Deixa eu ligar o piscar alerta, mano. Liguei o piscar alerta. O caminhão ali já desviou. Se ligou? Caraca, mano. Que cara viado, mano. O cara me fechou, galera. Fez eu sair da pista com o caminhão, mano. Quase. Quase que eu caí lá no rio, lá embaixo, mano. Olha lá, ó. Quase que eu caí no rio, galera. E o cara foi embora, mano. Nem tchum, tá ligado? Nem se preocupou. Olha aqui, galera, ó. O que que tá escrito nessa placa aqui, mano? Ó, zasca, galera. Ó, 500 metros. Show, né, mano? Vamos ter que pegar aqui à direita, ó. Nossa, mano. Tinha um buraco ali no asfalto, tá ligado? Tipo uma rachadura. Ó os muros aí, galera. Cheio de propaganda, velho. Que da hora. Todo pichado. Vamos olhar aqui se tá tudo ok. Tá. Vamos ter que virar aqui, galera. É aqui a nossa empresa. Caraca, eu passei demais, mano. Deixa eu virar o volante todo aqui. E devagarzinho. Olha ali, mano. Agora aqui. Olha aí. Olha eu parando o trânsito todo. Eu vou estacionar de um jeito fácil, galera. Porque eu tô muito noob aqui ainda, tá ligado? Vou estacionar assim, ó. Aqui, aqui, aqui. Cadê? Onde é que a gente vai estacionar? Acho que a gente vai estacionar lá atrás, né, mano? Vamos estacionar logo ali, ó. Dá pra passar aqui? Passou. Vamos estacionar logo ali, galera, ó. Só deixar o caminhão ali, se ligou? E finalizar aí a nossa entrega, mano. Vamos tomar cuidado aqui. Mano, quase que a gente... Ferra com tudo, galera. A gente não, né, mano? O cara lá que fechou a gente. Aí, galera, ó. Vamos só baixar o reboque agora, se ligou? Cadê? Eu não sei se... Porque tá escuro. Não vai dar pra vocês verem a manivela baixando. Deixa eu só adjeitar esse caminhão aqui mais um pouquinho. Aqui. Deixa eu virar o volante, mano. Aí, galera. Ficou torto mesmo, gente? Vai ficar assim, galera. Tá lá. Tá desacoplando, mano. O reboque baixando ali. Se ligou? Terminamos aí o serviço completado, galera. Era excelente, se ligou? Ganhamos R$ 1.600,00 aqui, mano. E falta pouco pra gente atingir o nível 2, beleza? Nossa primeira entrega aí, mano. Foi um sucesso, se ligou, galera? Apesar daquele susto lá que a gente quase caiu no rio com o caminhão. Mas foi tudo tranquilo, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado, mano. Se tiverem gostado aí, não se esqueçam de estar deixando o like. De se inscrever no canal, se vocês ainda não forem inscritos, mano. E ativarem o sininho, beleza, mano? Muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis. Fui!